Yeah, yeah, yeah Pensavam que ia estar embaixo dessa vida Mas vei agora como estou, meus irmãos Andava de qualquer maneira que nem pita Mas minha vida agora já mudou, meu irmão Pensavam que ia estar embaixo dessa vida Mas vei agora como estou, meus irmãos Andava de qualquer maneira que nem pita Mas minha vida agora já mudou, meu irmão Ainda não luto com vocês, somos muito diferentes Você é novo mas é a cor 106 Noites sem dormir eu quero evoluir para você me ouvir Tenho que subir 4 beats na net se for assim 8000 seguidores ainda na UF Me falaste mala e ainda nem ouvi Tem um best no drill e ainda nem ouvi Beleza pianeta tem muito na cara Namoro com a imensidade da clara Parando a paz e me coloco na saia Eu não vou parar, não cheiro essa maleta 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 Que diferença da cor? Ainda somos irmãos Trabalho diferente com o mesmo pound Não deixa essa vida te pôr no chão Eu sou Jack Chan também um brincalhão No final da linha tenho um milhão E você me segue tipo este cão Queres me cobrar o que não me deu Até que falas mala esse papo seu Me debate na net só que ninguém leu Alguém me burlou só que já caguei Então me viajei tipo já não sei Tenho amnésia nessa cortesia Que ironia tipo és um bom mas me traia Jejuns a carria Ninguém te quer mas tens que ter algo tipo assim Meu sobreviver Ninguém é melhor que a família Viver numa farinha É uma tironia Nação de ficar em baixo Essa é minha mania Minha mania Papai, eu tentei Yeah Pergunte a tia Maria 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 Pode tambem perguntar a conta Joana Pensavam que ia estar embaixo dessa vida Mas vei agora como estou, meus irmãos Andava de qualquer maneira que nem pitas Mas minha vida agora já mudou, meu irmão Pensavam que ia estar embaixo dessa vida Mas vei agora como estou, meus irmãos Andava de qualquer maneira que nem pitas Mas minha vida agora já mudou, meu irmão Andava de qualquer maneira que nem pitas